Na tarde desse sábado, a equipe do DPM da cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão acabou fazendo a apresentação de um jovem de 19 anos de idade à Delegacia Regional de Polícia Civil. Segundo as informações na MA que dá acesso à cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão, ele acabou fazendo uma manobra perigosa, na verdade o grau, que é bastante comum na cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. As informações que foram repassadas por parte da equipe da Polícia Militar é que esse jovem de 19 anos de idade não é a primeira vez que acontece esse tipo de situação. E um policial de folga acabou presenciando toda a situação. Ele acabou sendo identificado como Antônio da Conceição. E naquela MA, o policial acabou presenciando toda a situação e acabou fazendo um acompanhamento tático. E fez a condução do indivíduo, a detenção do indivíduo 321 e acabou fazendo a detenção do indivíduo até a chegada da equipe da Polícia Militar, que o apresentou na Delegacia Regional de Polícia Civil. A nossa equipe conversou com o soldado Goldinho, que trouxe os detalhes da apresentação desse indivíduo por direção perigosa. Mais cedo, um policial de folga, o soldado Fernandes, acabou deparando com um indivíduo praticando direção perigosa dentro da cidade por algumas ruas da cidade lá. Fez um acompanhamento, deu voz de prisão ao mesmo e conduzimos ele até a Delegacia. Ele estava fazendo aquele famoso grau? Famoso grau, famoso grau. Os procedimentos que foram adotados contra ele lá? Nós apresentamos ele aqui na Regional, fizemos a atuação dele pelo crime de direção perigosa. A motocicleta, qual seria a motocicleta, como é que fosse o procedimento da motocicleta? Segundo ele, o veículo é no nome do pai, mas até então o veículo está em dias. É uma FAN 150, não sei te relatar o ano da moto, mas está em dias. As informações é que lá na cidade de São Luiz Gonzaga, a população gosta e tem esse costume, principalmente os mais novos, de realizar essas ações. O recado que a polícia militar deixa para ele? Na verdade, quem acaba gostando dessa prática são esses adolescentes. A gente tem uma incidência maior com esses mais novos fazendo isso. A população, de um modo geral, não apoia, até porque é uma prática perigosa o ato de estar dando grau. Então, assim, a polícia militar está diuturnamente nas ruas e recebendo a denúncia vai combater. Vai combater do menor crime ofensivo ao mais grave. Ele seria menor de idade, maior de idade? Maior, maior, 19 anos, sim. Foi mais ou menos lá em qual bairro, no centro? Foi na MA, MA 247, na entrada da cidade. Ele vinha praticando em algumas ruas da cidade, foi flagrado pelo policial de fogo, o soldado Fernandes, e o mesmo deu voz de prisão para ele. Conseguiu acompanhar e deu voz de prisão. Ali na MA eles gostam de fazer essa prática, né? Na MA, alguns bairros da cidade, alguns povoados, sim. Mas entrou água dessa vez para ele? Polícia militar 2 a 0, quanto grau. 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 Obrigado.